Música Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e finalmente o LumaFusion chegou no Android e chegou bem, chegou com o aplicativo redondinho, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que ele está funcionando e o que eu achei, né, comentar um pouquinho da experiência quando comparado com a experiência com o iOS e com o iPadOS Vamos nessa? Então vamos lá Bom pessoal, então aqui está o LumaFusion e a primeira coisa que eu percebi é que a versão que foi liberada para o Android me parece uma versão, sei lá, de algum tempo atrás, talvez uma versão ou duas para trás, tá? Não me pareceu tão completa, mas longe de ser uma versão muito simples, muito básica, tá? A minha forma de edição é uma forma super simples, tá gente? Queria deixar isso bem claro para vocês E eu não senti em momento algum nenhum tipo de problema Olha aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó Como rola essa timeline aqui, ó Transições Olha, eu não tenho nenhum engasgo no vídeo que está ali em cima Detalhe, esse vídeo aqui é um vídeo em 4K com 30 frames, tá? Então realmente está dando conta tranquilamente, ó Sem nenhum problema Está liso, olha, eu posso mexer aqui à vontade, ó Faz aqui de forma simples as transições, ó Não tenho engasgo nenhum, gente, ó Então a experiência é muito semelhante à experiência que eu tinha no iPadOS e no iPhone, tá? Então não tenho nada, nada, absolutamente nada a reclamar Dá para usar como nos outros, né? O dedo ou dá para usar a caneta, o que é excelente E aqui, ó, eu consigo mexer Olha que legal Eu consigo fazer aqui, colocar os efeitos, mexer aqui nos frames, fazer uma graça Consigo, é... vamos lá, vamos lá que não está indo Aqui eu consigo mexer no áudio, colocar um ganho no áudio Colocar aqui algum tipo de efeito, delay, distorção, tá vendo? Eu consigo colocar filtros, eu consigo mexer com bastante coisa aqui E por fim, ó, eu consigo ainda mexer na cor do vídeo Isso é bem legal, tá? Então, olha que interessante as possibilidades que eu tenho aqui Deixar as cores, olha, a quantidade de filtros que eu tenho é bem grande, ó De tudo quanto é jeito que você possa imaginar Eu ainda posso importar aí alguns filtros Vamos colocar aqui um diferente só para mostrar, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar esse aqui de contraste E ainda posso mexer em todos esses itens aqui para deixar mais forte ou não E aqui, ó, coloquei Ele está aplicado Aí então, poxa, bem interessante a timeline Eu posso correr por aqui também, ó Então aqui, ó, dá para ver a cor, como é que ficou aqui E a cor, como é que ficou aqui Então assim, o resto é um editor normal É o LumaFusion que todo mundo conhece E é um aplicativo caro, não é um aplicativo barato Mas eu consigo editar aqui de uma forma que eu não conseguia num Dell G5 Assim com tudo no máximo Com 32 de RAM Com dois SSDs de alta velocidade da Kingston Então, o que eu consigo fazer num Galaxy Z Fold 4 Ou no S21 Ultra Que eu vou ainda brincar mais com ele Até comparar esse cara aqui com o S21 Ultra Para ver o tempo que demora para gerar o arquivo e tal É uma coisa absurda, absurda Ontem, para vocês terem uma ideia Eu vou ver se eu consigo até mostrar para vocês, ó Para criar um vídeo Eu vou acertando por aqui, ó Aí, aqui eu coloquei no modo qualidade, né Eu posso colocar num modo mais elevado do que esse Se eu quiser, no Xtreme Mas aqui, deixando nesse aqui de qualidade 48 e tal Olha, eu consigo Vamos deixar aqui como My Project mesmo E aí aqui, ó Eu vou Acho que a canetinha me atrapalhou a vida Vamos ver se eu consigo fazer direito agora É... vamos lá Aqui Filme, mídia Aqui tá no standard Vamos colocar aqui nesse Um pouquinho melhor Aqui, ó O nome do projeto Aqui eu vou deixar alguns segundos Só para vocês verem a velocidade Que o LomaFusion consegue criar esse arquivo Esse arquivo tem mais de 12 minutos Um pouquinho mais de 12 minutos E ontem eu fiz Eu exportei, né O arquivo Eu criei a versão final Em mais ou menos Só para vocês terem uma ideia 4 a 5 minutos Então isso me parece mais rápido Do que eu fazia no iPad Não era com chip M1, né No iPad de 2020 Tudo bem, né Mas mais rápido do que no iPad O iPad fazia um pouquinho menos De um minuto para um minuto, tá Dava ali seus 9, 10 minutos Aqui tá fazendo a metade do tempo Então, é... Existem algumas diferenças Entre esse LomaFusion E a versão mais atual Do iPhone e do iPadOS Mas, para o meu uso Sinceramente, nada que faça Nenhuma diferença E olha A velocidade dele tá Realmente incrível Ele tá resolvendo aqui, olha Tá... Fazendo a versão final Em uma velocidade Que é inacreditável Para um celular Se a gente for pensar, né Em tempo... Pouco tempo atrás Era impossível imaginar Uma velocidade dessa Para gerar um arquivo Em 4K 30 frames Com 12 minutos Então, realmente O LomaFusion tá redondo Tá muito bom No Android Melhor do que eu imaginava Eu assisti recentemente Um vídeo do Barba Até recomendo para vocês Ele detalhava Algumas diferenças Dessa versão aqui Para a versão do iPadOS Tá... Mas, assim... Nada que para O meu tipo de edição Que é uma edição simples Uma edição que acho que Quase todo mundo faz Uma edição mais Assim, rápida Do dia a dia Nada que me atrapalhe Nada assim que eu falo Puxa vida Eu não tenho tal coisa Que eu preciso Não E, na minha opinião Esse é um dos melhores Se não melhor editor De vídeo Melhor e mais rápido Que eu vi Funcionando no Android E, especificamente Aqui no Galaxy Fold 4 Eu mostrei para vocês O espaço que eu tenho Aqui de tela O espaço que eu tenho Para trabalhar com arquivo Mesmo Para fazer os cortes E tal É tão grande Que a experiência aqui Acaba sendo superior E muito A qualquer outro celular Que eu tenha testado Não dá para comparar Com o iPhone 14 Pro Ou 14 Pro Max Mesmo, né? O Pro Max Não dá para comparar Com o S22 Ultra Ou com o S21 Ultra Não tem comparação Porque realmente É uma diferença brutal O tamanho de tela Que eu tenho aqui O espaço que eu tenho Para poder fazer Os meus ajustes Nos vídeos E aqui Eu já vou Encerrando Mas deu para ter uma ideia Na velocidade De exportação Desse vídeo A geração Do arquivo final Realmente É muito grande E eu achei Que valeu Cada centavo A compra do meu Fusion Para o Android Vale a pena mesmo Gente Bom pessoal Então é isso Realmente É o que eu falei Para vocês Claro Que não dá para comparar A tela Do meu notebook Que tem 14 polegadas Com a tela Do Fold Do Z Fold Que é muito pequenininha Do lado de um notebook É muito mais Do que o celular É o dobro De um celular Mas é bem menor Do que o que eu tenho De 14 polegadas Mas de qualquer forma Eu vou falar para vocês Falando em performance Dá para Eu acredito Que o LumaFusion Esteja até melhor Do que o LumaFusion No Mac Eu vou fazer um teste Vou pegar o mesmo vídeo Vou fazer os mesmos cortes E vou colocar os dois Para gerar o arquivo final Eu acho que até está mais rápido E é realmente É impressionante Eu fiquei muito impressionado Eu achei realmente Muito positivo Ganhar um editor Tão bom Para o Android Demorou Mas chegou E chegou bem Tá bom Então é isso pessoal Um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau E aqui voltando No finzinho do vídeo Só para mostrar o tempo Para vocês 10 e 16 Aqui Está terminando Já Essa edição E é mais para vocês Terem uma ideia De quanto tempo Demorou 10 e 17 Quanto tempo demorou Para fechar A exportação Desse vídeo De 12.16 Acabou Está feito Resolvido Então realmente Olha LumaFusion Está de parabéns Também no Android Não dá para você Não dá para você Obrigado.